Gente, ano da Copa do Mundo, ano de eleição e eu tô aqui ó, com meu irmãozinho, Fizeirinha aí ó, Fizeirinha, vai! O DJ FDPL, que nasceu essa batalha O DJ FDPL, que é o DJ FDPL, que é o DJ FDPL E com as montagens pra tocar, que é caixinha, começou a se balançar É plano 2022, ano de eleição, novembro É Copa do Mundo, vou te passar uma visão As mina de hoje em dia não tão mais sentimental Só quer, só quer, senta por sentar, vim cá comigo e dá tchau Só quer, só quer, senta por sentar, vim cá comigo e dá tchau Manda pra ela Só quer, só quer, senta por sentar, vim cá comigo e dá tchau Ela senta e não se apega, isso pra ela é normal Ela senta e não se apega, isso pra ela é normal DJ FDPL, manda pra ela Só quer, só quer, senta por sentar, vim cá comigo e dá tchau Ela senta e não se apega, isso pra ela é normal Manda pra ela Só quer, só quer ser até por cento Pra brincar comigo, me gatinho Ela, ela, ela